E nós temos o prazer de receber, aqui no estúdio da Rádio e TV Onda Digital, o economista Mourão Júnior. Mourão, ótima noite pra você, seja bem-vindo à Rádio e TV Onda Digital, meu amigo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, poder tirar essas dúvidas sobre economia, principalmente aqui os meus queridos ouvintes da Onda Digital. Mourão, a gente vai falar, conversar um pouquinho aqui sobre inflação. O que é inflação de fato e quais são as causas da inflação e por que a inflação acaba trazendo tanto impacto na economia e, consequentemente, no nosso bolso também, meu amigo. Vamos lá, eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Inflação, a gente visualiza a questão de quê? De um lado nós temos a renda e, de outro lado, nós temos o preço. O aumento dos preços não acompanha o aumento da renda. Em economia, o conceito de inflação é a perda de compra do consumidor. O consumidor, com R$ 100,00, ele ia no supermercado, comprava 3 kg de arroz no determinado mês. Com o mesmo valor, ele ia no mês seguinte, só conseguia comprar 2. Então, a inflação é um fenômeno que ela faz o consumidor perder esse poder de compra, de consumir. Nós viemos, teve uma época antes do plano real, que a inflação era galopante e as pessoas praticamente só conseguiam comprar o que precisava para sobreviver. Com a estabilidade da economia, com a implantação do plano real lá no governo do Itamar Franco, o ministro, era o Fernando Henrique, Esse plano, ele fez o que? O principal, a coisa mais importante dele foi controlar a inflação. A partir do momento que se controlou a inflação, os consumidores começaram a ter poder de compra. E, tendo poder de compra, a economia cresceu. Mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado segurar a inflação. Sempre foi assim, já era muito complicado nas décadas passadas. Hoje, nós estamos aí em meio a uma das maiores crises sanitárias dos últimos anos. Nós temos também impactando as mudanças climáticas na produção global, o que muitas vezes encarece o processo de produção. E, agora, mais uma guerra que afeta o mundo todo. Isso torna ainda mais complicado de se resolver o problema da inflação, certo, Mourão? Exatamente. Você falou quase tudo na questão da pandemia, que teve a questão do lockdown, que deu aquela parada na produção. A questão que todos não puderam consumir, tiveram que ficar em casa. E surgiu uma nova forma de consumo, o e-comércio, pela internet. E isso vem mudando muito de lá para cá. A própria questão, também, como você falou, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que vem afetando principalmente pelas questões dos embargos econômicos, a Rússia. Já quero falar como era falado antigamente. E a própria questão, da questão sanitária, que eu falei ainda há pouco, a questão da pandemia. O que a questão toda, que a gente chama de uma economia globalizada, e tem também outros fatores, como o próprio fator China, que também vem mudando muito a economia. Há guerra entre os Estados Unidos e o comercial. Entre Estados Unidos e China, isso também vem provocando a questão da inflação. E a própria economia brasileira, como ela se encontra. Nós viemos de um PIB positivo, mas no momento de pandemia, desemprego alto, SELIC alta, inflação também alta, em torno de 10,54. E uma perspectiva, que em 2022, que a gente poderia começar o ano bem na parte econômica, devido à guerra. E esses fatores estão sendo revistos. Então, a própria conjuntura, e engraçado, quando a gente fala, posso lhe chamar assim, né? Seguindo, óbvio. Sim. Quando a gente fala nessa questão da guerra, nesse momento, nós estamos tendo uma queda no câmbio. provocada por quê? A inflação americana, ela deu a mais alta nos últimos 30 anos e os juros baixos. Com a nossa SELIC alta, o que a gente chama de capital estrangeiro, aquele capital que não tem empato, ele vai, ele navega nas bolsas de valores de todos os países, achou um bom lugar aqui no Brasil. Com essas variantes. E essa entrada desse capital, vem causando a queda do dólar. Provavelmente, nós vamos ter um alívio na inflação. No que sentido? Dólar baixo, importação baixa, em valores, e o produto importado entra no mercado, concorre com o nacional e provoca o que a gente chama do fenômeno da concorrência, provocando a baixa dos preços. Não está surtindo tanto efeito agora pela questão do aumento do barril de petróleo provocado pela guerra. Então, veja, esses fatores macroeconômicos, que poderiam estar nos beneficiando nesse momento, não estão. Vamos continuar com uma inflação ainda na casa dos 10 ou 9, vai depender desse fator econômico no fechamento do semestre desse ano de 2022. Mourão, como as pessoas podem fazer para fugir da inflação? Hoje a gente já ouve falar, por exemplo, em compra coletivas, as pessoas são orientadas muitas vezes para procurarem as feiras. Existem algumas dicas para escapar desses produtos inflacionados? As dicas principais, primeiro, controle financeiro. Você tem que ter o que a gente chama de educação financeira, colocar no papel, ou baixar aqueles programas de controle financeiro, no celular, no smartphone, para que você coloque a sua renda, o quanto você gasta, e aí sim, você tende esse controle, você determina metas, faz planejamentos. Ver qual é a melhor maneira de você usar seu dinheiro, quero viajar, quero comprar uma geladeira, quero comprar um fogão. O certo era você poupar, economizar, desse dinheiro que sobra, cortando aquelas despesas, que a partir do momento que você põe, que você visualiza, você está vendo a sua vida financeira como ela está. E a partir desse momento, traçar metas e poder realizá-las. As outras questões é usando a própria internet para buscar sempre o menor preço, evitar aquelas promoções que muitos supermercados fazem. Ah, coloca o pão barato, mas a padaria dentro do supermercado está lá no final. Até você chegar e voltar, você acaba colocando alguma coisa no carrinho. Fazer aquelas listas, né, para você comprar somente aquilo que é necessário. Também tem um site da Cefaz, tem um item lá que você pode clicar e lá você busca o menor preço. Muito usado para quem também compra remédios, que os remédios agora tiveram um reajuste significativo. A questão toda é valorizar o dinheiro. Valorizar. É isso que é importante, é você determinar realmente, não comprar por impulso. Tem aquela brincadeira que fazem muito, mandam os vídeos da pessoa, quando recebe, vai lá no caixa eletrônico e faz uma festa. Passou o dia do pagamento, já olha o caixa eletrônico e já fica triste. Esses vídeos demonstram o que? É a realidade. A realidade que não há uma educação financeira, não há um planejamento. E a educação financeira, ela é fundamental, principalmente nesses momentos de crise, de inflação alta e de juros altos. Nós ainda temos uma outra situação que acaba interferindo também nessa questão da inflação. Esse ano é um ano de eleição, inclusive, para presidente. Isso causa, de repente, ali uma insegurança em quem quer investir aqui no país, porque não sabe exatamente qual vai ser o resultado dessa eleição, correto? Correto. Correto. Infelizmente, é o que eu digo, que política, às vezes, não dá certo com a economia. Decisões políticas, às vezes, não podem ser decisões econômicas. E aí nós tiramos o próprio decreto do IPI, que é um decreto no ano eleitoral, para agradar os eleitores. Mas é um decreto que prejudica o modelo Zona Franca de Manaus. Reduz o IPI, fazendo as indústrias, nos seus planejamentos de custo, ver qual é o melhor lugar de fabricar. Lógico que vai ser perto dos grandes centros consumidores. Então, eu acredito que, nesse ano eleitoral, a questão econômica vai ser fundamental. O candidato vai ter que ter e mostrar aos eleitores o seu plano de governo. E o que pretende fazer, na questão econômica, para poder aumentar o número de empregos, para diminuir taxas de juros, para atrair capital para investimentos. Porque não podemos continuar com essa economia, vamos dizer, com esse capital especulativo. O capital especulativo, ele não traz nenhum benefício, nenhum crescimento econômico. Passou o momento desses juros altos, esse capital especulativo vai para outro lugar. É que nem quando eu falo nas minhas aulas, as velhinhas lá dos Texas. Elas olham as bolsas de valores e veem que os juros na Bovespa estão maravilhosos. Investem aqui. Mas se não tiver atrativo, elas vão investir em outro lugar. Então, o que os candidatos vão ter que mostrar aos seus eleitores, o que eles pretendem, e quais são os seus planejamentos na questão econômica. Uma coisa que sempre eu tive curiosidade, Mourão, é que a gente confere algumas matérias a respeito de inflação, e a gente ouve termos do tipo, ah, porque o vestuário foi o grande responsável. Porque a cesta básica foi a grande responsável em puxar a inflação para cima. Como é que é feito esse cálculo para saber exatamente qual foi aquele item que acabou contribuindo para uma alta da inflação? Temos vários institutos oficiais que medem a inflação, entre eles o próprio IBGE, que é o principal deles, que determina que eles fazem uma pesquisa em determinadas categorias, como você falou, o vestuário, como você falou a questão da cesta básica. E ele verifica essa variação de preços, algumas pesquisas são quinzenais e outras pesquisas são de 30 ou 60 dias. Essas variantes, elas podem ocasionar por diversos fatores. Digamos, um aumento da matéria-prima, uma questão de uma seca, de uma questão climática que pode influenciar um determinado produto. Porque a economia, ela funciona com oferta e demanda. Se a oferta daquele produto ocasionar uma queda dessa oferta, a demanda é constante. Então, o preço sobe. Então, essas determinações, desses segmentos, podem provocar esse aumento inflacionário. Em determinado momento, até engraçado, que teve um programa de televisão, que uma apresentadora estava usando um colar de remédio. Para falar que realmente o remédio estava tão caro, que virou um colar. Então, essas situações, que elas são sazonais. Como também, uma época atrás, eu brinco até com meus alunos, que teve uma quebra da safra de mandioca, e a farinha aqui em Manaus ficou escasso. Então, o preço da nossa farinha, que tanto nós amamos, ficou mais caro do que o quilo do ouro. Então, essas situações em economia, essas variantes que acontecem nos preços, e essas pesquisas desses órgãos, elas são determinantes. Por sinal, eu queria até poder aqui complementar, que não há um instituto que faça uma pesquisa da inflação do nosso estado, do nosso município. Nós utilizamos índices que são feitos em outras regiões, que não espelham a nossa realidade. Principalmente, que o nosso custo logístico aqui é muito alto. Então, se a inflação oficial nos órgãos dá em torno de 10,54, provavelmente aqui no Amazonas pode ser até um pouco a mais, chegar a 12 ou a 13. E, infelizmente, não temos esse tipo de instituto que faça essa medição aqui para o nosso estado. Você citou aí a questão, lembrou de um fato que aconteceu no aumento da mandioca? É a quebra da safra da mandioca. Pois é, a quebra da safra. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu sou caboclo do interior também, eu sou do interior do estado do Pará, o que não é uma realidade muito distante do caboclo do interior daqui do Amazonas. Nós somos todos da região norte. Temos as mesmas características, inclusive, econômicas, culturais, sociais, enfim. Eu lembro que, com 8 ou 10 anos de idade, no quintal da minha casa, nós tínhamos dois pés de abacate. E a gente enjoava de comer abacate. A gente dava abacate para a vizinhança e, mesmo assim, ainda estragava abacate. Hoje, eu fiquei horrorizado. Eu fui comprar um abacate perto de casa, 30 reais o quilo do abacate. Um único abacate custando 22 reais. Cabe na palma da sua mão. Um único abacate. Aí eu fiquei pensando o seguinte, Mourão. Se naquela época a gente conseguia ter dois pés de abacate e a gente não fazia tratamento nenhum da terra, o meu pai simplesmente jogou ali o caroço, molhava todo dia, regava todo dia, cresceram dois pés que davam frutos abundantemente. Eu fico pensando, por que a gente não consegue produzir isso em alta escala aqui na nossa região? Porque isso também iria contribuir para que a gente pagasse mais barato por esses produtos regionais. Você não concorda com isso? Concordo. Engraçado, quando o modelo foi criado, vou falando de Zona Franca, mas é a mesma questão da sua pergunta, ele foi criado no tripé. Comércio, indústria e setor primário. Porque naquela época eles idealizavam que o setor primário ou interior iria abastecer a capital. Não aconteceu isso. O modelo é centralizador, então quem está no interior que precisa de emprego teve que vir para a capital. E a capital, ela simplesmente explodiu, populacionalmente. E essa explosão não incentivou, não provocou o interior a desenvolver o setor primário, que teria como abastecer a capital. E aí Manaus ficou, teve que ser, esses produtos estão vindo todos de fora, são produtos importados. A questão, ela está assim, vamos chegar a um ponto, que assim, eu considero assim até crítica, porque estamos comendo tabaquinho de Porto Velho, estamos comendo melancia de Boa Vista, e outros produtos que vêm de fora. Banana de Boa Vista. Banana de Boa Vista. A maçã vem do sul. Falta uma política, né, para desenvolver esse setor primário no interior do Estado. Para que possa gerar emprego e renda na capital. É importantíssimo isso, né, mas, infelizmente, não está, é o que não está acontecendo agora. Mourão, quero agradecer, meu querido amigo Mourão Júnior, economista, que papo gostoso, que papo interessante. Eu citei esse exemplo aí, Mourão, porque se dentro de casa, no quintal da minha casa, a gente conseguia fazer esse tipo de cultivo, né, e fazia isso, digamos assim, por lazer, não era para vender nem nada, eu imagino que se fosse, se tivesse realmente uma política que olhasse com mais carinho para isso, com certeza, nós teríamos produtos bem mais baratos, e os nossos produtores rurais também viveriam de uma maneira mais digna. Eu concordo, né, você contando essa história da vontade de pegar o pé de abacate e trazer para cá, né, para ver se planta em casa. Não temos mais essa... Não, não, não tem mais como fazer isso ou voltar no tempo. Mourão, obrigado, viu, meu querido amigo, um abraço grande para você. Tá, eu quero aqui agradecer e sempre estarei à disposição para falar, né, o que é mais importante, né, a economia. Maravilha, obrigado, boa noite. Boa noite.